Fala meninas, aqui do canal de Zé Aline, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, gente! Ai, isso aí, isso aí, eu tô ouvindo a cara da Vera Flávia. Cadê a gente se vai? Então vamos lá. Agora ficou melhor, né? Então, gente, hoje eu vou gravar pra vocês Aline Responde Parte 1. Então, Aline Responde Parte 1 é assim. Eu mandei lá no Facebook, lá no chat de vocês. Eu não mandei no Instagram porque eu não gosto, tipo, eu não gosto muito de Instagram, entendeu? Por isso que eu não mandei lá. E eu tô aqui com a mulher que mandei a minha prima, ó. Eu vou mandar a minha prima porque ela esqueceu aqui e eu vou usar ele, entendeu? Viu, Isa? Então, é aquela Isa lá que não mais você viu lá nas palhaçadas, né? Mas é dela. Então, gente, ó, eu mandei lá, mas eu só não vou colocar aqui na tela. Mas as perguntas estão... Eu vou ter uma coisa na loja do meu pai. As fontes são essas e essas. Se não der pra responder tudo nesse vídeo, eu vou responder parte 2. Então, ainda dá tempo de você deixar todas as suas perguntas em outro vídeo que eu vou fazer, beleza? Então, vamos lá começar com a pergunta. Então, gente, a primeira pergunta. Já namorou sério? Então, gente, eu nunca namorei sério, sabe? Nunca fiquei com ninguém, nunca fiquei com ninguém por muitos motivos. E um deles é que... Primeiro, porque eu nunca achei a pessoa certa. Segundo, porque meu pai não deixa. E terceiro, porque eu sou muito nova pra isso. Segunda pergunta. Já beijou mulher? Pergunta da pessoa. Não, gente, nunca beijei mulher. Nunca fiquei com ninguém. Então, as perguntas. Se eu já beijei alguém, se eu me beijo, eu vou pular, tá? Então, vamos lá. Terceira pergunta. Um ídolo. Gente, eu não tenho um ídolo, gente. Eu não tenho ídolo. Eu tenho... Como fala mesmo? Eu sou fã de um ator ou atriz, sei lá como fala. Eu sou fã de uma atriz que se chama Gabriela Spanik. Se você não conhece, eu vou deixar a foto desta pessoa aqui. E eu descarto, não sei como que eu falo, gente. Aqui na tela pra vocês, tá? Então, eu vou deixar a foto dela aqui. Se der, eu vou deixar a foto dela aqui. Quarta pergunta. Qual o seu ritmo de música favorito? Pelo estilo, dá pra saber, né? Qual o seu ritmo de música favorito, né? Brincadeira, gente. Eu não sou dessa. Que houve essas coisas. Então, gente, não liga porque... Essa... Essa bolsa vai ficar cantada. Então, vamos lá. Brincadeira, gente. A minha música favorita é... Tipo, não tem música específica, mas... Como que fala? É... Muito música, assim, tipo, o estilo de música é a Hungria, tá? Porque depois, em outro vídeo, eu conto a minha história pra vocês. Como que eu deixei dessas músicas aí do mundão. Se você descobriu que tem um mês, Fita, o que você varia nesse último mês? Brincadeira, gente. Eu fazia tudo o que eu tinha jeito. Eu vividava cada momento da vida. E é isso. Outra pergunta. Por que você não tem namorado? Nossa, essa pergunta pessoa, gente. Eu falei já. Primeiro, porque eu sou muito nova pra isso. Segundo, porque eu não achei a pessoa certa. E terceiro, porque meu pai não deixa. Outra pergunta. Já teve uma fé em se matar? Não. Nunca tive vontade de me matar, tá? Porque eu tenho muito o que aprender a vida ainda. Tenho o que estudar, tenho o que... Deixa eu ver o que mais. É isso. Tenho que aproveitar a vida, tenho o que estudar e tenho o que viver a minha vida. É isso. Essa é uma pergunta que todo mundo fez e eu vou responder. Só não vou colocar a foto dessa pessoa aí, porque é desnecessário, né? Não vou colocar a foto dessa pessoa. Pedro. Pedro. Outra pergunta. Tem quantos anos? Tem quantos anos, hein? Eu tenho 15. E você? Mas não parece que você tem 15. Outra pergunta. Não só tem pão? Gente, que pergunta é essa? Não tem pão, não. Tá? Tem paz e tranquilidade. Eu não sei se fala assim, tranquileza, tranquiladeza. Não sei. Tem paz e vocês sabem o que é. Paz, harmonia, tudo que tem de bom, vocês imaginavam. Então, ela tem no céu, tá? Matéria preferida. Química. Você sabe a matéria preferida, vocês sabem. Química. Mas que adianta eu gostar de química? O que eu gosto de química se eu não gosto de matemática? Aí as professoras falam. Aí as professoras falam assim. Mas você gosta de química? Tem que gostar de matemática. Porque química tem tudo a ver com matemática. Outra pergunta. Gosta de anime? Não gosto. Outra pergunta. Do que você tem mais medo? Eu tenho medo de perder as pessoas que eu mais gosto na vida. Um sonho. Terminar a escola. E... Entrar na faculdade. Ficar fluente em inglês. E vazar pra Nova Zelândia. Porque cidade não vira nada. Outra pergunta. Por que começou o canal? Porque eu quero virar uma youtuber. Tipo, um pouco famosa. Mas acho que isso é impossível. Mas... É isso. Porque sempre o meu som tem um canal no YouTube. E é isso. Três coisas que amo. Olha, mas não é só três não, viu? Mas... Vai ficar difícil escolher. Mas já que é três, né? Então vamos lá. Comer. Dormir. Viajar. Então é isso, gente. Essas foram as perguntas da primeira parte. Se você ainda não perguntou, essa vai ser a chance de você perguntar aqui nos comentários. E se você gostou, já deixa aquele like pra mim, porque isso vai ajudar bastante no canal, ok? E já deixa aquele comentário muito top. E se inscreva no canal aqui embaixo. Aqui embaixo, gente. Se inscreva aqui, ó. Se inscreva. E ativa o sininho pra receber as notificações em primeira mão. E... E sigam nas redes sociais. Por favor. Se você ainda não me segue. Ou... Se você quiser conversar comigo no WhatsApp. Eu vou deixar aquele número que vocês gostam. E é isso. Então é isso, gente. E vamos... Com você na parte 2. Se eu vou fazer a parte 2. Vai... Esse vídeo vai sair ao ar... Quinta... Acho que é quinta-feira. Não sei. Acho que eu vou tentar editar esse vídeo hoje, que é quarta-feira. E esse vídeo vai sair na quinta ou na sexta. E a parte 2 vai sair na segunda ou na terça. É sempre assim, tá, gente? Eu gravo uns dias antes. Então é isso. Beijo! Beijo!